O Renault Megane Itec, o novo carro elétrico da gigante francesa. Este não é apenas um veículo, é uma promessa de condução suave, eficiente e, acima de tudo, ambientalmente responsável. Uma noite para apresentar uma verdadeira revolução na mobilidade urbana, o Renault Megane Itec. É o novo marco da Renault, veículos prêmios que agora a gente está trazendo, e é assim, só inovação, muita modernidade, tudo o que os clientes procuram nos dias de hoje. Um carro sucesso na Europa, e está chegando agora um carro 100% elétrico, Megane Itec, 100% elétrico, com autonomia acima de 300 km, e um conforto, uma esportividade, um design que é destaque mundial. A gente vê ele como um carro conceito, e ele veio exatamente como a gente sonhou que ele viria. Então a gente está aqui oferecendo inovação, sustentabilidade, além disso, a gente veio aqui marcar a história da Via Paris. Design aerodinâmico, elegante, o estilo anda de mãos dadas com a sustentabilidade. O novo Renault Megane Itec é um verdadeiro templo de tecnologia. Esse carro, ele é maravilhoso, gente, é uma verdadeira nave, sucesso na Europa, e agora a gente trouxe aqui para o Brasil. 220 cavalos de potência e vai de 0 a 107 segundos, é uma máquina de verdade. O Renault Megane é um sucesso tremendo. O carro elétrico é um... sem volta, né? Hoje o mundo, hoje, com questão de sustentabilidade e a questão da poluição, não tem como a gente não partir para o carro elétrico. O mundo deseja que o carro elétrico tenha bastante sucesso. Uma renovação da Renault, né? Eu fico muito feliz de ver esse lançamento da Renault, é uma marca que tem muita confiabilidade. Já está na minha família há muitos anos e a gente vê agora uma nova pegada com tecnologia, com design, inovação, não só pelo motor elétrico, mas tudo que o carro apresenta, né? Te saúda, tem uma saudação no farol, farol em LED, o habitáculo do carro também muito tecnológico. Então, para o consumidor final, ver esse investimento em tecnologia é muito bom. O lançamento oficial do Megane Itec ocorreu na concessionária Via Paris. Os convidados conheceram o novo carro da Renault em detalhes. Nós estamos aqui para ver de perto como é que está esse design desse carro e também, né, quem sabe a gente está podendo aí fazer a aquisição nesses carros 100% elétrico. A Renault, a gente sabe que está na Fórmula 1, né, um local em que as marcas se divulgam e a gente consegue usar tecnologia que os pilotos da Fórmula 1 utilizam aqui nos carros, né, no mercado normal. O veículo vai surpreender o mercado com a assistência que a Via Paris vai trazer para o consumidor e o que nós temos é o quê? É só agradecer. O Renault Megane Itec é o terceiro carro elétrico da montadora francesa no Brasil. O crossover elétrico tem uma versão única de acabamento. É o que há de mais moderno no segmento, com uma lista extensa de itens de série. Dentro do Megane Itec, a sofisticação e o refinamento continuam, com um belo conjunto de telas de 12,3 polegadas. O porta-malas tem 440 litros. Beleza, sofisticação e segurança, o Renault Megane Itec tem de sobra. Mas esse carro se destaca mesmo é pela tecnologia. Ele tem um motor de 220 cavalos. Precisa de apenas 7,4 segundos para ir de 0 a 100 quilômetros. Esse é o primeiro carro da Renault que utiliza uma plataforma para carros 100% elétricos. O Megane Itec pode chegar a 160 quilômetros por hora. Tão importante quanto ter uma boa autonomia é o tempo de recarga. O Renault Megane Itec leva 36 minutos para levar a bateria de 15 para 85%. Com o Renault Megane Itec, o futuro já começou. Espetáculo, hein? Espetáculo! Parabéns! É hora de falar do Maninho Atacadista. Está preparado para... Nós estamos preparados para receber você, para juntos, fazer sempre desse período um verdadeiro sucesso de vendas. Prepare-se para a explosão de magia natalina, porque as lojas...